e fala turma tudo certinho graças a deus provavelmente você tá tentando fazer o acesso do seu aplicativo caixa tem nesse momento apresenta uma mensagem que você tem que procurar uma agência ou até mesmo diz que você não tem conta aí dentro do caixa tem sendo que você tem e você já fez alguns acessos inclusive a gente vai falar porque os motivos que isso pode levar a esse possível bloqueio e você tem que desbloquear na agência mas antes de se dirigir até uma agência fica comigo que a gente vai tentar te ajudar nesse momento a fazer o acesso do caixa tem beleza bom o primeiro motivo que muita gente já deve estar sabendo é o motivo mais simples e motivo esse que você pode corrigir bem facilmente tá então dentro do sistema do caixa tem tá tendo atualizações isso principalmente as atualizações do auxílio brasil bolsa família e isso pode interferir até mesmo para você que não recebe bolsa família lembrando que é o sistema da caixa econômica federal onde realiza pagamentos de benefícios como ele também o pis e por esse motivo então apresenta um choque um erro e para muitos beneficiários do auxílio brasil bolsa família que está mostrando aqui dentro do aplicativo as duas mensagens e também pode ter um desses motivos porque está dando uma falsa informação com respeito aos seus benefícios e isso está fazendo uma correção tá então um dos motivos são esses se foi esse o motivo basta apenas você aguardar ou desinstalar o aplicativo está lá novamente se não voltar aí sim tem que aguardar voltar ao normal o outro motivo um dos motivos mais graves assim eu posso falar e vai ter um pouco mais dificuldade contudo tem como resolver da forma mais prática dentro de sua casa é o problema que muita gente ao entrar aqui coloca o seu cpf faz o acesso e depois vai no celular de um amigo conhecido parente mãe pai e lá também coloca o seu cpf isso o sistema por se tratar de um sistema bancário o banco ele identifica como uma suspeita de fraude porque está utilizando com o mesmo cpf dois aplicativos do caixa tem da caixa econômica federal e automaticamente o sistema o que é que faz o bloqueio e manda que você vá até uma agência para realizar o desbloqueio e muitas vezes você vai na agência faz o desbloqueio volta quando chega em sua casa não resolveu então fica comigo que a gente vai ter a gente vai tentar te ajudar nesse exato momento tá bom gente olha só o primeiro passo que você vai fazer a gente vai voltar aqui estamos na tela inicial você vai pegar o seu celular caixa tem bom presta atenção aqui ó se você utilizou lá na conta de sua mãe de um conhecido parente amigo você vai desinstalar o aplicativo de lá do seu da onde você utilizou tá sem ser o seu e aqui você vai vir na playstore e vai baixar uma lixeira de aplicativos caso o seu smartphone não tenha a lixeira de aplicativo se tiver a lixeira de aplicativo você desinstalar e reinicia o celular depois você vai fazer o mesmo passo com o seu desinstalar limpa tá tudo que tiver sobre o caixa tem você vai tentar fazer a limpeza tá existe alguns aplicativos de antivírus que você pode passar fazer a limpeza desliga aqui ó gente se você estiver utilizando wi-fi você desliga o wi-fi e liga os dados reinicia o celular quando o celular ligar você volta para a rede que você estava utilizando ou vice-versa tá se você estava usando os dados você bota wi-fi assim mas eu não tenho crédito nos dados não tem problema algum caso você tem ou não crédito o que a gente quer é que o sistema ele capite a rede tá mesmo que você não tenha crédito faça isso beleza após fazer esse passo você vai clicar segurar no aplicativo vai vir informações aguarda um pouquinho e vai vir aqui ó permissões do aplicativo clicou e vai clicar em cima e permitir você tem que dar todas as permissões para esse sistema por se tratar de um sistema de banco ele é muito exigente tá eu vou mostrar para vocês aqui o principal de todos que não pode estar desativado lembrando que mesmo você ativando fazendo acesso quando for no outro dia tem que fazer tudo novamente porque como o sistema da caixa está fazendo atualizações e modificações então possa ser que desative aqui novamente aí você tem que somente vir aqui e ativar esse aqui gente ó o local esse daqui se não tiver ativo na maioria dos casos existe uma grande dificuldade principalmente a depender do seu celular da área que você está utilizando se é uma rede pública ou rede privada então a gente vai clicar permitir durante o uso do aplicativo tá pronto já está todos ativos vamos voltar aqui e a gente agora vai vir aqui ó restringir uso de dados olha só pronto está ativo aqui você vai selecionar beleza ó seleciona e ok beleza pronto depois de ter feito feito isso você analisa tudo direitinho tá tudo beleza olha só tá zerado aqui porque tinha que zerar mesmo a versão também é importante você observar e pronto agora você tenta fazer o seu acesso e caso você reinicie o seu celular você volta aqui novamente todas as vezes que você quiser ou puder dar uma olhadinha aqui dentro para ver se está permitido porque pode sair sozinho por causa do próprio sistema da caixa econômica federal beleza gente então espero aqui ter te ajudado se você ainda assim tem dúvidas deixe nos comentários abaixo que será um enorme prazer responder e ter todos vocês aqui Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus e valeu